Agradecemos muito também a presença do deputado Virgílio Guimarães em nossa audiência, reunião da Comissão de Educação. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e realizar a entrega dos diplomas referente aos votos de congratulações aprovados pela comissão. Essa presidência avoca para si a relatoria da visita ocorrida em 18 de novembro de 2019, no município de Ribeirão das Neves, a Escola Estadual Francisco Labanca. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Sobre a mesa, parecer de redação final do projeto de lei 1350 de 2019, de autoria desta parlamentar. Passo a presidência dos trabalhos para o deputado professor Clayton para encaminhamento de projetos de minha autoria. Em discussão, parecer. Encerra-se a discussão. Em votação, parecer, pelo processo nominal. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. Como vota o deputado Betão? Favorável. Deputado professor Clayton, também vota favorável. Devolvo a presidência à deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, deputado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposições da comissão. Requerimento de autoria do deputado Mauro Tramonte, que requer que seja encaminhada a Secretaria de Educação, pedido de providências para que promova com a devida urgência uma ação de segurança para resguardar o patrimônio das nossas escolas estaduais, haja vista que estão sendo depredadas e furtadas durante a noite após a dispensa dos vigias noturnos. Como vota o deputado professor Clayton? Voto sim, presidente. Como vota o deputado Betão? Favorável, presidente. Obrigada, deputado. Deputada Beatriz Serqueira, vota sim. Requerimento aprovado. Passa a presidência dos trabalhos para o deputado professor Clayton para leitura e votação de requerimento de minha autoria. Passa a palavra para a deputada Beatriz Serqueira para fazer a leitura dos requerimentos. Dada que subscreve e requer, nos termos do regimento interno, seja encaminhado ao Ministério Público de Minas Gerais pedir providências para que sejam apurados os processos de absorção da gestão dos anos iniciais e finais do ensino fundamental das escolas estaduais por parte do município que estão ocorrendo na rede estadual de ensino, sem que tenha amplo e prévio debate com as comunidades escolares, diretamente envolvidas e impactadas com tal medida, comprometendo sobremaneira o princípio da gestão democrática de ensino e o acesso ao ensino público, ambos assegurados pela Constituição Federal de 88. este é o requerimento, presidente. Como vota em votação o requerimento, como vota o deputado Betão? Favorável. Como vota a deputada Beatriz Serqueira? Favorável, presidente. O deputado professor Cleito também vota favorável. Aprovado o requerimento. Devolvo à presidência, deputado Beatriz Serqueira. Devolvo. Obrigada, deputado. Sobre a mesa relatório de visita realizada por esta comissão em 18 de novembro de 2019, atendendo ao requerimento 4.206, de 2019, de autoria das deputadas Beatriz Serqueira e André de Jesus, a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia visitou, no dia 19 de novembro de 2019, Escola Estadual Francisco Labanca, localizada no município de Ribeirão das Neves, com o objetivo de conhecer as condições de funcionamento e ouvir as demandas da comunidade escolar, em especial as do Quilombo, Irmandade Nossa Senhora do Rosário, em Justinópolis. Participaram da visita as deputadas Beatriz Serqueira, presidente da comissão, e André de Jesus, e acompanharam Carlos Eduardo Moreira, diretor da Escola Visitada, Flávia Cristina Meirelli Silva, vice-diretora, Maria do Socorro Lopes dos Reis e Jaqueline Angelita de Cássia Cruz, mães de alunos e membros do colegiado escolar, Bruna Odete Barros, Faria Oliveira, e Meris Landi da Silva Cruz, professores e membros do colegiado escolar. A visita permitiu à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia conhecer as condições de funcionamento da Escola Estadual Francisco Labanca e ouvir as reivindicações da sua comunidade escolar. Como resultado da visita, a comissão solicitará à Secretaria de Estado da Educação a abertura das matrículas de educação em tempo integral na unidade. Deputada Beatriz Serqueira comprometeu a somar esforço para que sejam ofertadas turmas dos anos finais do ensino fundamental. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência de convidados. convido para compor à mesa conosco Zélia Maria Profeta da Luz, diretora do Instituto René Rachuf, e o Cruz Minas, integrante da Coordenação da Inteligência Coletiva Minas Gerais. Bem-vinda, Zélia. Você não vai ficar? Eu quero. Conosco... Nós convidados. Também... Rosemary dos Santos Isaías, professora titular do Departamento de Botânica da UFMG, mestre doutora em ciências, em ênfase em botânica pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade de São Paulo, e pesquisadora nível 1B do CNPq. Está conosco virtualmente por videoconferência. Seja bem-vinda virtualmente. Convidar também, podemos bater a palma para a Rose também, estar aqui conosco virtualmente. Luciana Maria Silva Lopes, doutora em Biologia Celular, chefe do Serviço de Biologia Celular da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da FUNED, cofundadora da Liga da Ciência Preta Brasileira e sócia fundadora da startup Oncotag. Bem-vinda, Luciana. Convidar Luciano Souza Leite, ex-vice-presidente da Fundação Ezequiel Dias, que também está conosco presencialmente. Virtualmente conosco, Lenira de Araújo Maia, ex-diretora-geral da Escola de Saúde Pública, e também Luciano Mendes, secretário regional da SBPC e da Coordenação da Inteligência Coletiva. Conosco também virtualmente, o nosso vice-presidente da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, professor Betão, e também o deputado Virgílio Guimarães, que é vice-presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária aqui da Assembleia Legislativa. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas à nossa última atividade de 2020 da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Não vou me atrever a fazer um balanço, professor Cleiton, de 2020. Não vou me atrever a dizer de tudo aquilo que nós enfrentamos, de toda a política da morte que nós denunciamos, das mais de 182 mil famílias que choram a morte dos seus entes queridos, as mais de 10 mil famílias que choram a morte dos seus entes queridos aqui no Estado de Minas Gerais. Não vou me atrever a fazer isso, porque nessa última atividade da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia de 2020, nós fizemos uma opção por um rito que celebrasse. porque se nós perdermos a esperança, se nós perdermos o horizonte de uma utopia, nós não conseguiremos seguir adiante, pelo tempo que for necessário, o caminho que tiver que ser feito. Então, entre todas as batalhas que nós fizemos, eu convido o professor Betão, professor Cleiton, professores, essa é uma comissão de professores e professora, eu convido os meus colegas de profissão a nós realizarmos, nessa última reunião, uma reunião de celebração. E aí nós somamos duas celebrações. A primeira vinda é de uma entidade importantíssima, que muito contribui para o desenvolvimento de Minas Gerais, e a nossa Fundação Ezequiel Dias. E um grande lutador que compôs a direção da FUNED foi seu vice-presidente, e eu sou testemunha do quanto ele sempre colocou a ciência e a defesa da vida como a sua rotina de vida. Então, essa comissão homenageará o ex-vice-presidente da Fundação Ezequiel Dias, Rodrigo Souza Leite. E a segunda celebração, Rodrigo, que está aqui à minha esquerda. E a segunda celebração, nós iniciamos em 2019. Em 2019, em um outro contexto, estávamos todas nós aqui celebrando a história, a trajetória de vida de professoras negras. Porque, se nós não celebrarmos, os opressores trabalham para silenciar as nossas histórias. e essa opressão, ela trabalha para que a gente não tenha essa memória. Então, a nossa tarefa é a busca da memória, é a busca da celebração. Se em 2019, nós celebramos as professoras, em 2020, nós vamos celebrar as cientistas, as pesquisadoras. E é o que nos faz estar aqui hoje, então, nessa audiência da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, homenageando a Zélia, a Rose e a Luciana. É dizendo muito obrigado, em nome da população mineira, a essas mulheres. Nosso muito obrigado ao nosso Rodrigo. É o nosso muito obrigado por toda a dedicação, porque quem é, quem está na ciência, dedicou a vida a ela. Não foi um pedaço, é uma dedicação de vida. E a dedicação de mulheres, ela exige ainda mais. Mulheres negras, exige ainda mais. Então, é muito que nós temos que celebrar. E, ao celebrar, é esse recado que a gente quer deixar. O recado da esperança, da utopia, da possibilidade de encontrar vida, apesar de tudo que foi esse ano de 2020. Então, é essa a celebração. E, para celebrar, eu vou passar primeiro aos nossos convidados virtuais. Vou passar para as considerações o Luciano Mendes. Luciano, que é um grande parceiro dessa comissão, nos ajudou muito nesse ano. Com ele, com a Zélia Profeta, fomos ousados e fizemos a inteligência coletiva, que continua uma iniciativa inédita no Brasil, à defesa da nossa FAPMIG, da nossa UENG, e da nossa Unimontes. Ou seja, nós só começamos. Então, passo as considerações para o professor Luciano Mendes, que é secretário regional da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência e da Coordenação da Inteligência Coletiva. Com você, Luciano. Boa tarde a todas, a todes, a todos. E, boa tarde, deputada Beatriz Erqueira, boa tarde para o deputado do professor Betão, deputado Virgílio, que nos acompanha e os outros demais colegas aqui que estão nessa sessão especial e fundamental. É sempre um prazer muito grande estar nessa comissão. Foi sempre, estive aqui várias vezes e na companhia da deputada e de vários outros colegas pudemos lutar muitas lutas importantes, construir muitas utopias e batalhar para que essas utopias pudessem se realizar. nessa comissão, como diz a deputada, tem sido um lugar fundamental, tem sido um lugar de alento para todos nós que lutamos por uma vida melhor contra as políticas de morte, pelo bem-estar da população mineira e brasileira. Então, é um alento também, é um lugar importante, não apenas por nos dar essa salvaguarda da defesa dos direitos, mas também porque aqui sistematicamente nos últimos anos tem se anunciado projetos muito importantes, utopias muito importantes, sem as paz certamente nós perderíamos fôlego e possivelmente as políticas de morte teriam se abatido não apenas nos nossos corpos, como os corpos de mais de 180 mil brasileiros e brasileiras, mas também nos nossos corpos no adoecimento e naquilo que leva à tristeza, à boa política, política importante, seja em qualquer área, inclusive na ciência, a boa pesquisa não se faz com tristeza, a alegria é fundamental, a utopia é fundamental. Então, tem sido muito importante participar dos debates dessa comissão porque elas, esses debates nos animam e mostram que é possível termos uma luta e essa luta pode garantir vitórias como a gente garantiu a vitória no plano nacional do Fundeb esse ano e agora, nesse exato momento, continuamos nessa luta para garantir um Fundeb, Fervas Públicas para Educação Pública que certamente participam dessa luta os colegas que aqui estão. Então, nessa sessão de homenagem ao Rodrigo Leite, companheiro de várias lutas na Funed, a Luciana, professora Luciana Maria Silva, chefe de serviço biológico da Funed, a minha colega Rosemary do Santos Isaías aqui da UFMG. Então, é um prazer estar aqui com vocês e certamente essa homenagem a vocês é o reconhecimento dessa luta importante e também das dificuldades enfrentadas por todos nós e sobretudo por vocês, colegas, na gestão da instituição pública como é aqui em Minas Gerais. Rodrigo e Luciana certamente viveram e vivem isso sobretudo nos últimos anos. Rosi e Isaías têm sido para a gente todos nós das universidades federais, todos os pesquisadores, pesquisadoras, professores e professoras que somos, tem sido difícil sustentar essa utopia do ensino público, enfrentar aquilo que o próprio Ministério da Educação tem ajudado a população a desconstruir. Desgraçadamente, a gente tem sido objeto de muitas críticas, todas elas infundadas sobre a importância das instituições públicas. Então, estar aqui com vocês é também celebrar a importância das instituições públicas e, de certa forma, nos irmano aqui a presença do SUS, a importância do SUS e das instituições públicas de ensino. Mas me pediram especialmente para falar sobre a minha colega, companheira, amiga, cientista, Zélia Profeta da Luz. Esse nome que certamente é um nome muito feliz. Zélia tem sido para todos nós que acompanhamos a sua trajetória e eu que acompanho mais recentemente a presença dela nas discussões sobre ciência e tecnologia aqui em Minas Gerais, capitaneando, coordenando e, de certa forma, incentivando toda essa nossa luta e tem sido essa Profeta da Luz, alguém que pensa à frente, que garante que esse pensamento seja acompanhado sistematicamente pela busca de ações e de estruturas que garantam o funcionamento do público em todos os sentidos mais fortes dessa palavra. Aquele público que se relaciona com as instituições públicas, das quais ela certamente honra a presença e a direção da Fiocruz, do Instituto René Rachu, mas também o público no sentido forte do termo naquela concepção política que é, ao fim e ao cabo, aqueles e aquelas de todo o território mineiro e brasileiro que sustentam essa nossa posição nas instituições. O público como brasileiros e brasileiras, cidadãos e cidadãs aos quais se dirige diuturnamente às nossas práticas. Isso tem sido certamente um mandato muito importante da Zélia na Fiocruz e em toda a ciência mineira. Então, um cientista reconhecido e renomado em sua área de atuação, gestora que tem sido reconhecida por seus pares na atuação aqui em Minas, na direção do Instituto René Rachu, a Fiocruz Minas, mas também uma batalhadora incansável pelos direitos de todos nós, homens e mulheres. Mas eu queria sublinhar sobre tudo isso, o direito das mulheres negras, da população negra à vida. E a vida que significa também a ideia e a possibilidade do apaixonamento pelo conhecimento, pelo conhecer, pelas epistemologias outras, inclusive, que não são aquelas necessariamente abraçadas pela academia, epistemologias dessas que ela faz muito bem, que ela opera muito bem, mas sempre acolhe, sempre nos estimula a pensar nessas epistemologias outras. Ao longo desse período tem sido fundamental, tem sido incansável essa atuação dela na perspectiva de dirigir o nosso olhar, a nossa atuação sobre os movimentos sociais, em relação aos movimentos sociais, acolhendo esses movimentos e as suas epistemologias com tudo aquilo que ela significa do ponto de vista cultural, político e, inclusive, econômico. Então, nesse sentido, é um prazer imenso estar aqui, tem sido um prazer imenso coordenar a inteligência coletiva junto com a Zélia e com a Beatriz e, certamente, temos aprendido todos e todos e todes muito com essa atuação. Então, é uma justa homenagem às colegas e ao colega Rodrigo e, aqui, como me pediram, dirigir especificamente a Zélia, é uma mais do que justa homenagem a essa batalhadora, a essa intelectual, a essa cientista que tem contribuído como poucos e poucas para a ciência mineira e para a política mineira. Nunca esquecer que, nessa perspectiva que a gente abraça, política e ciência não desgrudam, pelo contrário, encontra aqui, inclusive, na nossa Comissão de Educação, Ciência e Ecologia, lugar de realização, nesse espaço público, nesse lugar da população, do povo, tão bem representado aqui na figura da professora Beatriz Erqueira, presidenta da Comissão. Então, agradeço a oportunidade de poder falar e saudar aos colegas e, especialmente, à colega Zélia Profeta da Luz, nesse momento. Obrigada, Luciano. Consulto, deputado Virgílio Guimarães, para fazer a sua saudação. Boa tarde, presidenta Beatriz Erqueira, senhores deputados e presidentes, senhores homenageados, com muita alegria que estou participando aqui desse momento e eu tenho uma atuação parlamentar focada na área mais especializada mesmo da economia, desenvolvimento econômico, orçamento, mas, nesse momento, eu não poderia deixar de estar aqui me confraternizando também com esse trabalho maravilhoso, cumprimentando os membros da Comissão de Educação, o professor Cleiton, o deputado Betão, junto com a presidenta Bia e também os homenageados. Eu quero aqui me somar às homenagens a todos que estão aí, a Zélia, Alenira, que está presente aqui, que manda um grande abraço, essa pessoa que a Escola de Saúde Pública tanto deve e o seu trabalho lá é uma referência indelével, não adianta fazer qualquer coisa, porque o compromisso, o seu compromisso com a saúde pública, com uma ideologia de saúde, porque hoje a saúde não é apenas técnica, ela também tem um componente de abordagem, abordagem de saúde pública, de bem público, de direito público. Isso tudo marcou a sua trajetória na Escola de Saúde. e o Rodrigo, que é essa figura que eu também me somo aqui, é sua homenagem, Rodrigo Leite, uma pessoa que deixou uma marca também de sua competência, sua dedicação e a abordagem que faz em termos do seu trabalho profissional, onde você é um funcionário de carreira, uma pessoa que tem uma dedicação enorme, que no seu trabalho, na direção, foi... eu conheço de perto o trabalho do Rodrigo e sei como que foi fundamental. Então, a minha presença aqui tem um sentido de um reconhecimento, é uma alegria de estar na Comissão de Educação, pelo menos, no seu encerramento. Eu que não tenho podido fazer isso sempre, porque eu sou dedicado a outras atividades, mas, sobretudo, homenagear também, participar da homenagem a esses que estão sendo lembrados com tanta... uma oportunidade tão importante agora. Deixo aí, meu abraço a todos, de uma maneira muito especial ali ao Rodrigo, porque sei do Rodrigo Leite o quanto... Foi uma incompreensão do seu trabalho, talvez, aí que... Mas nada também apaga a sua trajetória, o seu trabalho, muito que você tem a contribuir ainda, tanto você, quanto a Lenira e todos os outros que estão, que continuam nas suas atividades, que terem sido afastadas de uma maneira tão... É tão inesperada, bruta e injusta. Tem muito o que fazer pela nossa sociedade, pela saúde, pela pesquisa, pela educação. Então, um abraço a todos aqui. Muito obrigado pela oportunidade de participar dessa importante reunião. Obrigada, deputado Estílio Guimarães, meu colega, companheiro de bancada, de bloco também. agradeço muito a sua presença aqui conosco. Passo para as considerações do nosso vice-presidente da comissão, deputado Betão. Só um pouquinho, Bia. Boa tarde, presidenta Beatriz Serqueira, boa tarde aos senhores e senhores deputados, deputados que estão presentes na ação de ENSA e os demais que nos acompanham e a todos os trabalhadores e trabalhadoras dessa casa e aqueles que nos assistem também pela TV Assembleia. E quero cumprimentar também as convidadas que compõem a mesa dessa audiência, a diretora do Instituto Renê Rachudo, da Fiocruz, a doutora Zélia Maria, a profeta da luz, a professora da Universidade Federal de Minas Gerais e pesquisadora do CNPQ, a doutora Rosemary de Santos Isaías e a chefe do Serviço de Biologia Celular da FUNED, a doutora Luciana Maria Silva Lopes. E cumprimento também o ex-vice-presidente da FUNED, o senhor Rodrigo Souza Leite, assim bem como o companheiro Luciano Mendes, o Virgílio, que se encontra aqui comigo nas telinhas aqui, remotamente, nessa nova maneira de se reunir, assim como a Rose. E queria parabenizar você, Beatriz, presidente dessa comissão, pela iniciativa da realização dessa audiência. É um momento oportuno, seja pela importância da ciência e da pesquisa em tempos de pandemia, como pela necessidade de discussão da situação dos negros e negras em nosso país. Primeiramente, a questão da ciência e os desafios que estão colocados. quando temos pessoas despreparadas e desqualificadas que assumem o poder nas mais variadas áreas, parece que elas se sentem inferiorizadas diante daquelas pessoas que têm cultura, diante dos cientistas, dos intelectuais, e recorrentemente a solução por elas encontrada é perseguir exatamente aquelas pessoas que, segundo elas, oferecem risco ao seu poder e ao cargo que exercem. perseguem e tratam com desprezo, desqualificam, não dão o valor da ciência. O resultado disso é a dificuldade de adoção de políticas públicas, de incentivo à ciência e à pesquisa. Esse me parece que é o caso do Brasil. Nós estamos diante de um enorme problema para todos nós, porque o mandatário da nação não tem projeto de desenvolvimento científico e tecnológico para o nosso país, despreza e desqualifica a ciência, persegue os cientistas, corta verbas para o setor. Então, o resultado disso é um verdadeiro desastre para a nação e a mais pura manifestação de ignorância. Infelizmente, nós estamos vivenciando de perto essa situação, com mais de 182 mil mortos por conta desse desprezo desse desgoverno para os brasileiros e a ciência. Em segundo lugar, eu quero retomar a questão da exclusão social. e aqui eu trago a essa audiência alguns dados que, embora sejam de conhecimento geral, é importante serem retomadas para contextualizar o que eu quero discutir. De acordo com a última pesquisa do BINED, realizada no ano de 2015, 54% da população se autodeclara preta ou parda. No entanto, nesse mesmo ano, somente cerca de 13% dos jovens negros de 18 a 24, 25 anos chegaram ao nível superior. Essa situação demonstra que as universidades, sendo espaços de pesquisa, espaços acadêmicos, são pouco ocupados pelos negros. Se pensarmos a situação das mulheres negras, esse espaço ainda é menos ocupado. Poucas mulheres ao alcance destaque é as que conseguem ou fazem com muito esforço, dedicação e resistência. Nesse cenário adverso de negação da ciência e da exclusão social, congratularmos com essas pesquisadoras é motivo de alegria para todos nós. Reconhecer o talento, o sucesso dessas cientistas é, antes de tudo, comemorar e felicitar a superação do machismo presente na nossa sociedade, presente também nos espaços acadêmicos, e também comemorar e felicitar a superação do racismo estrutural que perpassa todas as instituições sociais. Ao longo caminho para percorrer e muitos obstáculos a serem superados. mas é importante comemorarmos as conquistas e as vitórias e esses momentos nos trazem ânimo e apontam para um horizonte mais promissor. Assim, Bia, eu deixo o meu abraço a todas vocês, os meus sinceros votos de congratulações e admiração pelo trabalho realizado. Gente, obrigado. Obrigada, deputado Betão. Muito bom. Muito, muito obrigada. Cleiton. Passo para as considerações do deputado professor Cleiton. Obrigada, Boa tarde, presidenta. Quero saudar também deputado Betão, deputado Virgílio Guimarães, mas de uma forma muito especial as nossas doutoras, doutora Zélia, doutora Rose, doutora Luciana, doutor Rodrigo também. queria dizer que eu fiz questão de estar aqui embaixo para ceder esse lugar a quem está sendo homenageado nessa tarde e também felicita-la, presidenta, por essa iniciativa. como a senhora muito bem disse, nós não poderíamos encerrar esse ano de uma forma diferente. Talvez nós estejamos vivendo um dia muito complicado para a educação. agora há pouco não sei se a senhora leu o comunicado que eu recebi da Câmara dos Deputados tentando implodir o nosso Fundeb, o texto que veio do Senado na tentativa de corrigir algumas aberrações e alguns erros, mais um golpe contra a nossa educação. na semana que nós ouvimos do ministro da Saúde uma pergunta que deveria não existir do porquê dessa ansiedade em relação à questão da vacina. Por que será? Ou será que para ele mais de 180 mil mortes não significam, não representam nada? Mas quando a gente olha para essas mulheres essas mulheres nos trazem alento, nos trazem esperança, porque elas representam exatamente a concretização do sonho de muitas meninas, do sonho de muitos jovens, do sonho de todo um povo. Como a senhora muito bem sabe, como historiador, os dois mestrados que eu fiz, eu fiz questão de pesquisar sobre a história do povo negro, seja no Brasil, seja na África, seja na história ibérica, e com muito orgulho que eu fiz isso. Até porque deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão, deputado Virgílio Guimarães, a quem carinhosamente eu chamo de mestre, nós quatro, nós somos privilegiados por sermos brancos, e sabemos muito bem disso. Sabemos o que é ser branco nesse país e como essa branquitude nos traz privilégios. Mas essas três mulheres doutoras que estão aqui, elas são vencedoras, guerreiras, primeiro, porque chegaram onde chegaram enfrentando ser mulher, segundo, ser negra, terceiro, ser pesquisadora nesse país é para poucos, viu, gente? Ser cientista nesse país tiveram que enfrentar muita coisa, mas exatamente nesse chegar a um doutorado, chegar a excelência na pesquisa, na produção científica, é que faz com que eu me lembre lá do ano de 2003, quando em 9 de janeiro de 2003 foi sancionada uma lei chamada 10639, que instituiu nas nossas escolas o ensino de história da África, da cultura negra e do negro no Brasil, de lá para cá um debate, um revisionismo histórico começou a ser feito e se resgatou o verdadeiro papel do negro e da sociedade africana e da construção dessa identidade na identidade do nosso povo. Mas há alguns anos, nos últimos anos principalmente, estão tentando implodir essas conquistas, inclusive de uma forma negacionista por parte das autoridades, daqueles que mais deveriam levar esse debate à baila, levar esse debate em todas as instâncias, dizendo que não existe racismo nesse país, dizendo que isso é um discurso para nos dividir, quando na verdade essa divisão é latente, quando na verdade essa divisão acontece em todas as instâncias, em todas as instituições. E essa homenagem a essas mulheres, essa homenagem à história, à trajetória do doutor Rodrigo aqui, por tudo que ele fez, a essa instituição, que é uma instituição que orgulha o nosso Estado, nos faz encerrar esse ano olhando para vocês e vislumbrando 2021 como um ano de esperança, um ano de conquistas, porque mais do que vencedores e guerreiros, vocês são patrimônio da educação, da ciência e da história do Estado de Minas Gerais. A vocês a minha homenagem, a minha gratidão e, acima de tudo, a lembrança de que esse país tem jeito e que vocês são, sim, modelo e esperança para toda uma geração que eu tenho certeza de pesquisadores que vêm atrás de vocês que se espelham nesse exemplo. Eu tenho certeza que esse momento que nós estamos vivendo, sempre digo isso para a deputada Beatriz Serqueira, vai passar, a história é cíclica, esses que estão aí não vão permanecer, porque esse discurso de ódio, esse discurso de divisão, esse discurso fascista, ele não se sustenta e nós já vimos isso acontecendo esse ano e em breve nós veremos a verdadeira liberdade mais uma vez pairando sobre a nossa nação e sobre a nossa pátria. Deus abençoe. Muito obrigado. Obrigada, professor, deputado, professor Clayton. Nós vamos agora ouvir nossas convidadas, convidado, homenageado e homenageadas. Passo então para as considerações do Rodrigo Souza Leite, que é, que foi nosso vice-presidente da Fundação Ezequiel Dias para as suas considerações. senhora presidenta, deputada Beatriz Sergueira, boa tarde. Zélia, colega de longos anos, Luciana, minha colega também de Funed, de boas datas, a professora Rosi, que não vejo há muitos anos, mas que também foi minha professora de botânica no meu curso de biologia, quem eu quero fazer uma saudação especial, porque esse país precisa muito valorizar e honrar seus professores e professoras, como as grandes nações fazem. então quero render essa honra aqui à professora Rosi, que é uma pessoa que foi minha professora também. A Lenira também, quero saudar a Lenira, agora o Luciano, deputado Betão, deputado Virgílio Guimarães. O que eu queria dizer é o seguinte, trabalhar na saúde, trabalhar na educação, eu fui professor de educação básica por oito anos, depois fui para a saúde quando eu fui para a Funed. E dizer que saúde, educação, ciência e tecnologia é mais do que profissão, é militância, porque fazer saúde, fazer educação, fazer ciência nesse país é para quem acredita e para quem quer lutar. E, diante disso, pelos vários postos que eu passei pela Funed até a chegada da minha vice-presidência, eu sempre pautei isso. Antes de mais nada, eu sou um militante do Sistema Único de Saúde. O Brasil, desde a implantação do Sistema Único de Saúde, avançou muito em questão de saúde. E eu faço essa consideração sobre o Sistema Único de Saúde pelo seguinte, porque hoje ele está em disposta e há grupos que querem desconstruir o Sistema Único de Saúde. O Sistema Único de Saúde foi responsável, responsável por universalizar a saúde, que ainda precisa melhorar muito para todos os lugares do Brasil. Ele foi responsável e tem sido responsável também por vários desenvolvimentos científicos e tecnológicos no Brasil. E, além disso, o que está muito em discussão hoje, o Brasil sempre teve uma política de Estado, que é anterior ao SUS, que é o Programa Nacional de Imunização, que hoje também está sendo questionado pelo grupo que está em Brasília. Não só em Brasília, porque o grupo que hoje governa Minas Gerais também é idêntico em termos de política e de pensamento em relação à coisa pública, como o governo federal. Então, eu quero agradecer, deputada, senhora, pelo carinho, pela homenagem. Essa homenagem que eu recebo é uma homenagem que eu quero transmitir para toda a equipe da FUNED, porque, se eu conseguir trabalhar e desenvolver isso, porque nós temos ali um time de trabalhadoras e trabalhadoras muito dedicados à saúde pública. e quero fazer um apelo, deputada Beatriz Serqueira, deputado Cleiton, deputado Betão, deputado Virgílio Guimarães, sejam radicalmente ferozes na defesa das instituições públicas, na defesa da FUNED, na defesa da Escola de Saúde, na defesa da FEMIG, na defesa da Emominas, em todo o sistema estadual de saúde que hoje está sendo questionado pensar que a FUNED chegar aos seus 113 anos à sua existência, como é, a Escola de Saúde sua existência está sendo questionada pelo governo, eu peço atenção dos deputados para isso, para que a gente possa preservar essas instituições que são patrimônio do nosso Estado e da nossa população. E eu quero agora, só para encerrar, eu estou muito feliz de estar aqui entre mulheres nessa homenagem, porque a minha vida sempre foi muito pautada pelas mulheres. Eu sou de uma casa onde sou eu, eu tenho irmãs, minha mãe, e agora está chegando uma segunda sobrinha. Então, minha irmã grávida, qual que é a expectativa do bebê? Mais uma menina, então, sempre as mulheres. na minha formação sempre teve mulheres, no meu ambiente de trabalho sempre trabalhei muito com mulheres, e é muito bom ver aqui mulheres brilhantes, como vocês três, sendo homenageadas. No momento em que o Brasil tem um questionamento de determinados valores, que a gente achava que está sendo superado, a volta do machismo, a volta do racismo, mas fiquem firmes aí nesse propósito, batalhem muito, porque o trabalho de vocês e o exemplo seus vai esperar outras meninas, outras mulheres aí, de que vale a pena lutar para que a mulher tenha mais espaço e para que a mulher negra também tenha mais espaço e que vocês podem aquilo que vocês quiserem ser. Tá bom? Muito obrigado e um abraço para todos e todas. Nós que agradecemos, na verdade, a nossa gratidão, Rodrigo, o reconhecimento pelo seu trabalho, pela sua trajetória, sua trajetória na direção, na gestão da FUNET. Nós é que temos que agradecer. Nós precisamos reconhecer aqueles que lutam, constroem as instituições públicas que prestam serviço ao povo. É isso que nós precisamos fortalecer. Ficaremos firmes sempre na defesa das nossas instituições públicas. Quero também registrar estar conosco remotamente o presidente da Comissão de Saúde aqui da Assembleia Legislativa, o deputado Carlos Pimenta. Agradecer pela gentileza da presença para partilhar esse momento conosco. Vou passar as considerações agora das nossas homenageadas. É isso mesmo, Rodrigo. É uma posição política. Fazer na Comissão de Educação homenagem às mulheres. Nós homenageamos, em 2019, professoras. Foi uma mesa belíssima. E agora estamos homenageando, além de professoras, pesquisadoras. É um posicionamento. Porque, ao fazermos isso, ao lembrarmos das mulheres, que, com suas trajetórias de vida, nós também enfrentamos esse silenciamento estrutural resultado do machismo, do patriarcado que nós enfrentamos na sociedade. Eu aprendi muito rápido no movimento sindical. Nós temos que contar a nossa história. Eles não contam por nós. Eles nos silenciam, eles apagam, ou eles manipulam. Ou, então, eles contam como se nós não soubéssemos contar. Porque também tem isso. Não sei se vocês passam muito por essa experiência. A gente faz uma discussão e, na sequência, vem, geralmente, vem um homem que fala a mesma coisa que a gente. Como se a nossa fala precisasse ser explicada. Ou ninguém compreendeu quando é a gente que fala. Aí é preciso que alguém explique. Ou, então, aquela frase, gente, ela é irritante. A Beatriz vai completar a minha fala. Nós não completamos fala de ninguém. Nós somos completas. Nós falamos por nós mesmos. E é nessa diversidade de falas de homens e mulheres que a gente se faz. Mas a gente não completa fala de ninguém. Fica a dica para muita gente nesse momento. Não é? Muita. É uma dica, assim, super... A dica de 2020. Você não completa a fala de ninguém. Cada um tem a sua fala completa. e vamos, então, ouvir agora... Não é verdade? Ninguém precisa completar a fala da gente, não. A gente mesmo precisa... A gente já está completa com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, nossos problemas, nossos avanços. Não, Neila. A gente já está completa. Não precisa completar, não. Está bem? Fica a dica aí de 2020 para todo mundo. E vamos ouvir, agora, as nossas homenageadas, as nossas pesquisadoras, com quem muito aprendo. Eu sou uma professora de educação básica, minha maior experiência com alfabetização de crianças, jovens e adultos. E esse espaço é um espaço da aprendizagem. Em 2020, foi um lugar de muita aprendizagem com quem faz a ciência no seu dia a dia. Acho que aprendemos muito, não é, professor Cleiton? É muito. Foi um ano muito importante de aprendizado para todas nós. Então, eu quero agora passar para as considerações a Luciana Maria Silva Lopes, que é doutora em biologia celular, chefe, tem que falar tudo, chefe de serviço de biologia celular da Diretoria de Pesquisa e Desenvolvimento da FUNED. Achei fantástico. Co-fundadora da Liga da Ciência Preta Brasileira e sócia fundadora da startup Oncotag. Espero ter falado corretamente. Passo para as suas considerações, para que a senhora possa conversar um pouco com a gente, trazer um pouco da sua trajetória de vida e agradecê-la. Posso fazer isso em nome da Assembleia Legislativa, porque foi aprovado por essa casa, por toda a sua contribuição para a ciência, pesquisa e tecnologia no nosso estado. Muito obrigada. É um prazer. A palavra está com a senhora. Nossa, eu que fico, assim, muito agradecida, na verdade, porque é um momento único. Eu quero muito agradecer à Beatriz por ter acolhido o meu nome junto aos demais que estão sendo homenageados hoje, porque é muito importante a gente ter um espaço de acolhimento da ciência, educação, tecnologia, sendo que a gente está num momento realmente complicado no mundo e no Brasil, principalmente. Então, eu quero agradecer. Eu fico muito emocionada mesmo, porque é um momento importante. Eu quero começar a falar um pouquinho da minha trajetória, como a gente está aqui sendo homenageado numa comissão de educação. Eu quero dizer que eu sempre fui educadora por vocação. Nunca foi por falta de opção. Nunca foi. Eu gosto de ensinar, eu gosto de orientar. Então, isso sempre teve na minha essência. Eu sou uma pessoa que eu me tornei o que eu sou hoje, como pesquisadora, empreendedora, favorecendo dentro da Liga de Ciência Preta outros pesquisadores pretos, porque eu sempre fui, eu sempre admirei os professores que me ensinavam. Eu sempre tive uma relação de imenso respeito com os meus professores. Quando me pedem para contar sobre a minha trajetória, a primeira coisa que eu conto é do meu professor de biologia quando eu estava na escola, eu estudei na escola no meu pai militar. Então, eu estudei numa escola da polícia e eu tive um professor de biologia que chegou fazendo, ele foi dar uma aula de célula e ele chegou com um tanto de recursos diferentes para dar uma aula de célula para aquela turma que não sabia nada ainda o que era uma célula e ele me deixou encantada assim, como ele usou toda a sua criatividade para transformar aquela informação em algo lúdico, capaz de atingir as pessoas e desde quando eu tive aquela aula, eu estava na quinta série primária, tudo que eu queria na vida era entender melhor quem era a célula. Eu fui correndo atrás sobre essa informação e isso foi ficando na minha cabeça. Então, a minha formação, ela foi, minha trajetória, ela foi toda direcionada pelo que um professor despertou em mim. Ele despertou em mim um amor pela biologia. E, ao despertar esse amor pela biologia, eu fui tocada de uma maneira que tudo que eu queria era seguir aquilo e, quando eu me tornei educadora, eu queria ser aquele educador que eu tive uma vez. eu tive um educador bacana que foi essencial na minha formação. Então, eu fui correndo atrás disso. Então, eu fui fazer biologia, eu quis fazer mestrado, quis fazer doutorado. Como mulher preta, quando eu decidi fazer ciência, meus pais não entendiam muito, porque, quando vocês falam da questão dessa desligitimidade, que é desligitimado o nosso direito de ocupar alguns espaços, eles sempre foram, mesmo na minha família, sempre lutaram pela educação. A palavra de ordem na minha casa era educação. Mas, quando eu falei que eu queria fazer ciência, meus pais assustados, porque eles não sabiam o que era. Eles tinham medo que aquela menina preta e pobre tivesse seus sonhos frustrados. Eles nunca me cercearam, eles ampliaram os meus horizontes, porque eles não me impediram de eu correr atrás daquilo, mas eu vi a dor deles de pensar que futuro eu teria. Mas eles foram me apoiando. E esse apoio que eu tive deles, mesmo eles não entendendo que carreira era essa que eu queria seguir, porque eles não sabiam, eles me apoiaram e permitiram que meus sonhos fossem sendo conquistados passo a passo. Não sem muita dor, porque quando a gente fala, a gente tem que reforçar aqui que quando você é mulher preta querendo ocupar um espaço onde muita gente acha que você não tem que estar lá, você tem que ser dez vezes mais. Você não pode ser uma vez mais, você tem que ser dez vezes mais. E se você for uma vez mais, eles vão sempre te questionar. Qualquer ato que eu fazia era sempre o alvo de questionamento. Então, assim, eu tinha que ser muito melhor que todo mundo. Eu comprei essa briga para mim. eu tinha que ser melhor porque eu não queria dar margem para dúvidas. Eu queria mostrar que eu era capaz e que eu conseguia fazer. Então, a gente vai correndo e isso é muito difícil, porque esse sistema de vigilância, é óbvio que todo mundo quer atingir excelência, mas quando você tem aquele holofote na sua cabeça que toda hora te pressionando, ele é mais doloroso porque você não pode respirar. Todo mundo quer ser excelência naquilo, mas você precisa respirar. Então, ele é difícil, você é passível de julgamentos, de questionamentos. Já fui questionada várias vezes, por que aquela chefe é preta? Por que aquela preta é chefe, na verdade? Eu já recebi isso das pessoas falando comigo, que eu vi esses borburinhos, mas o que eu nunca perdi foi minha esperança e minha vontade de crescer, de conhecer, de educar, de formar mais pessoas. Acredito muito na educação. Acredito, assim, por isso que esse momento para mim é tão importante, porque ser homenageada numa comissão de educação é um marco na minha vida. É um marco na minha vida, assim, eu tive várias conquistas, várias conquistas, mas ser enaltecida pela Assembleia Legislativa, por você, que é da comissão de educação, é um momento muito especial, porque isso dá uma visibilidade para aquilo que a gente defende. O alcance é maior. Desde que eu coloquei nas minhas redes sociais que eu seria homenageada, vocês não têm noção do que virou minhas redes. Minhas redes têm mensagem até agora, todo mundo falando da importância, de como isso é importante, das pessoas que conhecem a minha trajetória, que acreditam em mim. Então, eu fico muito feliz por isso. e junto, a minha trajetória dentro da fundação, eu sou prata da casa, como eles dizem, porque eu estou lá desde a administração científica, eu subi o laboratório de um pesquisador que veio a falecer, passei no concurso, eu sumi, luto por ele, porque eu trabalho em saúde pública, eu acredito no SUS, eu acredito no SUS, eu acho que as coisas, que nós temos o melhor sistema de saúde público do mundo, a gente atende muita gente como pesquisadora para o SUS, a gente faz pesquisas, considerando a população, a população brasileira para a gente conseguir dar a melhor condição de vida, eu trabalho com câncer, eu trabalho com oncologia, que é uma doença extremamente difícil de trabalhar, eu trabalho com câncer ginecológico de mulheres, que é mais doloroso, porque eu consigo sentir a dor das mulheres que perdem, que perdem a vida para a doença e elas muitas vezes queriam era apenas terminar de cuidar de seus filhos, isso é uma realidade que a gente vive, e dentro disso eu entrei para a inovação porque eu acredito que a gente tem que abrir espaços para poder gerar mais empregos na área de biotecnologia, que é o que eu tento fazer, e ao longo dessa trajetória, esse ano, a gente criou a Liga de Ciência Preta Brasileira porque a gente criou um coletivo de acolhimento porque os cientistas estavam se sentindo muito isolados e não contemplados dentro das suas formações para ter lugar de fala junto com todo mundo. Eu costumo dizer que a gente não quer dividir nada, a gente não quer tirar nada, a gente quer dividir espaço, alternância de posições, ocupar espaço que nos é devido, ter momentos para ser reconhecido, esse momento que tem eu, o Zélio, o professor Rosi, o Rodrigo, que tem herança negra também, extremamente importante, para que todo mundo se enxergue. Eu quero que as meninas que estejam assistam ou que me vejam nas redes ou que me vejam tudo, elas saibam que se eu conseguir, elas também conseguem. Eu consegui, eu sempre falo, não sem dor, mas a gente consegue. E esse caminho, ele às vezes é espinhoso, mas ele é extremamente prazeroso quando você chega lá e consegue ter reconhecimento de pessoas que atuam na área, que é o que a gente quer. Nada mais importante do que ser reconhecido por quem trabalha dentro da educação, por quem está enaltecendo a ciência nesse momento tão difícil pra gente. Então, eu queria agradecer imensamente, quero agradecer as meninas que trabalham comigo no Serviço de Biologia Celular, minha diretoria de pesquisa, a Funed, pela oportunidade que me deu de desenvolver minhas habilidades, minha família, meu marido que veio comigo, porque ele tosse muito comigo junto, por isso que eu pedi pra ele vir, porque isso é importante também, a gente ter quem está sempre com a gente. Então, eu agradeço imensamente, viu? Foi muito importante pra mim e pras pessoas que estão ao meu redor. Obrigada. Obrigada. Nós é que temos que expressar a nossa gratidão. É o nosso muito obrigada pela sua existência, pela sua trajetória. Muito obrigada. Não é, professor Clito? Foi uma aula. Muito obrigada. É uma honra. Estamos, estamos, posso dizer isso, não querendo substituir a sua fala, mas posso dizer conjuntamente, estamos muito honrados de celebrarmos essa nossa última atividade da Comissão de Educação em 2020. Vou passar agora para as considerações também na nossa homenageada. A professora, professora Rosi, que é professora titular do Departamento de Botânica da Universidade Federal de Minas Gerais, mestre e doutora em Ciências, com ênfase em Botânica pelo Museu Nacional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade de São Paulo e pesquisadora nível 1, do CNPq. Agradeço muito a gentileza, ela está conosco virtualmente por videoconferência, é um prazer, vamos nos encontrar ainda presencialmente, mas esse momento virtualmente, também a nossa gratidão, nosso reconhecimento pela trajetória de vida dedicada à ciência. Com a senhora a palavra. Boa tarde a todos, eu agradeço imensamente essa homenagem, agradeço a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia e a professora deputada Beatriz Serqueira pelo convite e pela honra. Eu estou realmente emocionada e honrada de estar aqui. Eu tenho recebido alguns convites para falar sobre mulheres na ciência, especialmente sobre mulheres negras na ciência e, em geral, eu comecei a me apresentar como, Olá, eu sou a Rosisa Arias, mulher negra, professora, botânica e cientista. Eu penso que a ordem é exatamente esta. E, quando eu cheguei na UFMG, contratada como professora no ano de 1995, eu era, via de regra, a única pessoa negra em classe. E foram diversas situações nas quais eu fui confundida ou tratada como aluna ou como funcionária técnica administrativa. Invariavelmente, esse fenótipo não encaixava no imaginário das pessoas que estavam ao meu redor com o de uma professora universitária. E, hoje, eu me sinto muito orgulhosa por compartilhar essa homenagem com as colegas cientistas aqui presentes, mulheres negras também, bem-sucedidas, e com o Rodrigo Leite, meu ex-aluno. A palavra, ao ver o nome do Rodrigo na chamada, foi de orgulho, Rodrigo. Eu acompanho a sua trajetória nas redes sociais e sempre fico muito orgulhosa de ter colocado uma pedrinha, um tijolinho na sua formação acadêmica. Tá bom? Meus, parabéns. E a todas as meninas, como a Luciana acabou de falar, que sonham com a carreira científica, eu costumo dizer que, assim como eu estou aqui, meninas, vocês podem estar. Não acreditem que esse espaço não é de vocês. É preciso querer, nós teremos uma trajetória, muitas vezes, difícil, mas não desistam. Vocês podem. eu sou uma professora que faz ciência e eu faço ciência graças à parceria com os meus alunos. E, nesse nosso modo virtual, eu lamento não poder estar aí com vocês e abraçar a todos, espero que possamos, em breve, pós-vacina, né? Eu, em poucos minutos, tenho que me transportar para uma sala virtual também de defesa de mestrado na Unimontes. Então, também, saudando aqui os nossos colegas da Unimontes, que também têm atuado bastante na ciência do norte mineiro. Como eu faço ciência com os alunos, como eu estava dizendo, eu compartilho esse prêmio com os alunos, compartilho com os ex-alunos, com os meus colaboradores, com os meus parceiros, a quem eu dedico essa homenagem. Eu espero, de coração, que essa comissão e todos os demais membros da nossa Assembleia Legislativa olhem com muito carinho sempre para a nossa ciência mineira, para a tecnologia mineira, para o nosso potencial das instituições de pesquisa e das universidades. Porque nós, todos, juntos, somos responsáveis por fazer uma sociedade melhor, mais igualitária e, portanto, muito mais saudável para todos nós. e é com esse sentimento no coração que eu fico aqui assim, com as mãos geladas, acredito, porque realmente é uma honra e não tem mais palavras a dizer, a não ser gratidão. pelo reconhecimento, a trajetória foi muito longa, continua sendo, continuarei trabalhando em ciência, continuarei trabalhando em educação, me considero uma formadora de recursos humanos e, por isso, ver os meus ex-alunos em posição de destaque na ciência, na educação e na tecnologia do Estado e do Brasil é inenarrável. muito obrigada e, se eu me ausentar nos próximos minutos, é porque eu estarei em Montes Claros de modo virtual. Parabéns, a Luciana, parabéns, a Zélia, parabéns, ao Rodrigo. Muito obrigada. Obrigada, professora Rosi, a gratidão é nossa, o nosso reconhecimento do povo mineiro através da Assembleia Legislativa, a todo o seu trabalho, a toda a sua trajetória de dedicação como professora que faz ciência. Belo isso, não é? Nós vamos ouvir agora a nossa Zélia Profeta, diretora do Instituto René Rachuf, Fiocruz, Minas Gerais, integrante da Coordenação da Inteligência Coletiva Minas Gerais. Zélia, que tem sido, nesse BN, uma parceira da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Construimos muitas coisas, vamos construir muito mais, que esse é só o início. Não é, Zélia? Muito obrigada, gratidão pela sua trajetória, a sua dedicação à ciência. Com você a palavra. Obrigada, deputada Beatriz Serqueira, eu quero cumprimentá-la e agradecer muito e me permita, querida deputada Beatriz Serqueira. Eu quero cumprimentar Luciana, Rosi, dizer que é uma honra estar aqui ao lado de vocês, sinceramente, uma grande honra. Rodrigo, querido também, parceiro de muitas lutas, a Funed é nossa irmã, o FMG é nossa irmã e a gente faz parte de um grupo seleto, que chegou até a universidade, chegou até institutos de pesquisa, como é a Fiocruz. Eu sou da Fundação Oswaldo Cruz, que é uma instituição de ciência, tecnologia e inovação do Ministério da Saúde. Nós somos Sistema Único de Saúde, eu falo isso com muito orgulho e a gente está vendo, inclusive, nesse ano, muito difícil, a importância de se ter um sistema como é o nosso SUS. Também estou aqui representando um coletivo que chama Inteligência Coletiva Minas Gerais, que foi criado nesse cenário da pandemia, nesse ano de 2020, muito em função de uma chamada da deputada Beatriz, dizendo assim, olha, a gente precisa pensar futuro. Como é que nós vamos fazer isso? A gente precisa pensar futuro numa perspectiva da ciência, tecnologia e inovação. E aí a gente começou, quando eu falo a gente, Fiocruz, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Regional Minas Gerais, pelo Luciano Mendes, e com a missão de educação, ciência e tecnologia, na presidência da deputada Beatriz Serqueira, a gente começou, então, uma série de discussões com colegas de instituições de ciência e tecnologia para pensar presente e futuro. Porque a gente está vivendo hoje, com a pandemia, um momento muito difícil no país. A gente já vinha vivendo um cenário de crise política, econômica, social, e que a pandemia coloca a nu uma série dessas questões, inclusive da população negra, das mulheres, que vêm sofrendo muito com tudo isso. Então, eu quero agradecer muito, eu também estou muito emocionada, estou muito emocionada porque, à medida que as pessoas vão falando, é de um simbolismo esse ato aqui hoje, de um significado tão importante, quando o deputado e a deputada Beatriz Serqueira dizem assim, a gente não vai terminar o ano falando da política de morte, a gente vai terminar o ano com esperança, e esperança muito no sentido do esperançar. A gente vai falar das coisas que são importantes e nos convida, não é, Luciana, para estarmos aqui. Então, traz as mulheres, nós somos maioria no país, mulheres pretas, também a população negra é maioria nesse país, e a população negra também é a maioria na população carcerária, é a que mais sofre homicídio, é a que está com o maior número de desempregados. Então, eu acho que isso é de um simbolismo muito importante, essa homenagem que eu quero dedicar também a todas as mulheres, todas as mulheres negras, porque a gente também tem uma grande questão na ciência e outras atividades, que é a desigualdade de gênero. A desigualdade de gênero ainda é um problema muito grande na ciência nesse país, e quando a gente fala de raça, então é mais ainda, quando a gente fala de mulheres e mulheres negras, essa desigualdade é muito maior ainda. E Luciana estava falando da trajetória dela como educadora, e a gente também como gestora, porque é difícil chegar onde a gente chegou, mulheres pretas, mulher já é difícil, preta, então é mais difícil ainda, chegar a ser dirigente de uma instituição importante, trabalhar como cientista, coordenadora de uma startup, quer dizer, é difícil chegar aí. E eu acho que essa coisa que Rosi falou do exemplo, eu acho que ele é importante mesmo, para todas as meninas entenderem que é possível chegar. Agora, é possível chegar com muita luta, e eu acho que isso a gente está vendo nesse grupo que está sendo instituído, e aí eu quero chamar, dar um destaque para a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que vem nos acolhendo, na pessoa do deputado Agostinho Patrus, nessa Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, que não tem medido esforços para contribuir no fortalecimento da Ciência e Tecnologia no Estado de Minas Gerais. Eu acho que é fundamental a gente ressaltar isso, porque tem sido um trabalho, desde 2019, mas esse trabalho que a gente tem participado mais conjuntamente, na tentativa de não deixar ser desmontado o sistema de Ciência e Tecnologia no Estado de Minas Gerais, e que a gente está tentando fazer com muito esforço, muita luta, chamando sempre, e a gente está tendo algumas vitórias, então eu quero ressaltar isso, a importância de estarmos juntos, de não desistirmos, porque a gente vai conseguindo vitórias, vitórias importantes, a gente teve uma agora, com a aprovação da emenda autorizativa, para a execução dos recursos destinados à FAPEMIG, usando as isenções, e que foi uma vitória importante. A gente fez agora, recentemente, uma discussão com acadêmicos, políticos, intelectuais, para tentar mostrar para o governo de Minas que é fundamental você atuar nessa construção coletiva para desenvolvimento econômico e social. Então, deputada Beatriz, eu quero agradecer muito à Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia por todo esse trabalho, em conjunto com as instituições de Ciência e Tecnologia do Estado de Minas Gerais, Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, porque essa tem sido uma luta fundamental. E uma luta que não é corporativa, é uma luta que traz todos esses elementos, dos invisíveis, a questão das mulheres, dos negros, dos grupos que estão desamparados, vulnerabilizados. Então, eu quero agradecer muito. Eu quero dizer também que eu estou muito emocionada. Eu não sabia da surpresa, não sabia que o Luciano ia falar. fiquei muito surpresa e feliz. E eu quero dizer que isso é muita generosidade. A generosidade da deputada Beatriz e as palavras do Luciano também é porque o Luciano é muito generoso. E quero agradecer muito, Luciano, não sei se você está aí ainda nos vendo. Agradecer muito as suas palavras e dizer que essa construção tem sido possível pela generosidade das pessoas que estão envolvidas nela. Eu acho que é fundamental, generosidade é fundamental, ter clareza do momento que a gente está vivendo é fundamental e persistência também é fundamental. Então, quero agradecer muito a deputada Beatriz por ter me convidado, quero agradecer muito as palavras do Luciano, que estão estimulantes e bonitas. Eu acho que quando o deputado falou assim, olha, a gente não pode terminar o ano, a deputada mencionou, falando da política de morte, mas a gente também não pode esquecer desses 183 mil pessoas que estão morrendo em função da Covid, muito dessas mortes evitáveis e muito dessas mortes resultado dessa desigualdade que a gente vive nesse país, dessa crise que a gente vem vivendo no país e que vai se agravar ao longo dos próximos anos. Mesmo com a vacina, a gente sabe que vamos ter problemas, muitos problemas no início, a gente não vai ter vacina para todas as pessoas, é preciso inclusive fazer essa discussão pensando numa distribuição com mais equidade. E eu acho que essas mortes a gente não pode esquecer e tratar disso como uma banalidade, não podemos. isso tem que ficar na nossa memória para a gente impedir que coisas como essas continuem acontecendo nesse país. Então, eu queria também chamar a atenção disso. Eu acho que é fundamental uma coisa que eu aprendi com a deputada Beatriz, é fundamental a gente fazer a crítica, a gente fazer a denúncia, mas a gente também precisa anunciar. É fundamental que a gente tenha agendas positivas, porque senão fica tudo muito difícil, imagina, a gente que luta o tempo todo, se a gente não tem agendas positivas, fica tudo muito difícil e eu acho que a gente vem aprendendo nessas trajetórias a importância de ter propostas, de ter esperança e de ter motivos para lutar, para lutar por uma sociedade mais justa, uma sociedade onde a ciência possa contribuir para ter menos desigualdade, para que as pessoas sejam felizes, não é fundamental ser feliz, para que as pessoas possam comer, que as pessoas possam ter saúde, que as pessoas possam estudar. E eu quero, estou terminando, agradecer muito, sinceramente, porque, de fato, não vou ficar falando da minha trajetória, essa trajetória da mulher e da mulher negra, ela é muito difícil, ela não é simples. Outro dia, eu estava assistindo uma entrevista da prefeita, parabéns, quero deixar aqui também um abraço, Margarida Salomão, e ela dizendo que a vida da mulher nesses espaços que são de homens e homens brancos é muito difícil. Se você fala baixinho, calma, se não tem firmeza, você não serve. Se você fala alto e com firmeza, você é autoritária e também não serve. Então, é muito difícil tudo, a gente é muito rotulada, as pessoas não te identificam como alguém com capacidade de resolver isso que Beatriz colocou, vou completar, não, peraí que eu vou explicar o que ela falou, a gente vive isso o tempo todo. Mas é preciso persistência, clareza e muita disposição para a luta, a luta social, para a luta que faz mudar e deixar nas pessoas esperança por um mundo melhor. Então, quero agradecer muitíssimo, de novo, saudar o deputado Betão que está lá nos assistindo, o deputado Virgílio Guimarães, Carlos Pimenta, o professor que está aqui com a gente, o professor Clayton que está aqui com a gente, agradecer muito suas palavras muito bonitas, inspiradoras, deputada Beatriz e dizer que eu acho que o próximo ano tem que ser um ano de mais esperança, mas também de mais disposição para a luta. Muito obrigada. Muito obrigada, Luciana, muito obrigada, Rosi. Nós que agradecemos, Zélia, por toda a sua dedicação, dedicação a ciência, pesquisa, então, uma dedicação à vida. Eu queria dizer, Luciano, que eu finalmente conheci o seu livro, A Primeira Página e Outros Contos Mexicanos, graças a Zélia Profeta. E a gente não terminou. A cientista trazendo a literatura também, não é? Porque o autor, eu não tive a chance ainda, mas agora tenho, viu? E o Virgílio, Luciano, que já escreveu o seu primeiro livro, quero dizer que eu o tenho aqui, viu, professor Clayton? Depois eu te empresto. Eu posso fazer um, professor Clayton. Acabou de ganhar um livro. E nós vamos agora, então, nós vamos concretizar esse momento de homenagem aqui na Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia. Quero convidar o professor Clayton para que nós façamos junto a entrega das congratulações. Eu adoro ler essa congratulação, porque ela é exatamente isso, é dizer da importância, é o poder legislativo dizendo isso. E é isso mesmo, poder legislativo dizendo aquilo que precisa dizer. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa. Vou começar de novo. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, congratula-se com o senhor Rodrigo Leite pela importância do seu trabalho à frente da vice-presidência da Fundação Ezequiel Dias, Palácio da Inconfidência, em Belo Horizonte, assinado pelo primeiro secretário deputado Tadeu Martins Leite e o presidente deputado Agostinho Patrus. Então, receba a nossa homenagem por todo o seu trabalho. Você vai receber a homenagem? A gente foi... 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 É... A gente foi... A gente foi... A gente foi... Coloca na legenda, sorriso. Ah, com os olhos. Eu vou fazer um... Próximo. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, Congratula-se com a senhora Zélia Maria Profeta da Luz pela importância dos seus trabalhos na área de pesquisa no Estado. Primeiro secretário, deputado Tadeu Martins Leite, presidente e deputado Agostinho Patrus. Parabéns. Muito obrigada por tudo. Obrigado. 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 A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, congratula-se com a senhora Luciana Maria Silva pelos relevantes serviços prestados na área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Palácio da Inconfidência, presidente e deputado Agostinho Patruzzi, primeiro-secretário, deputado Tadeu Martins Leite. Obrigada. 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 E faço aqui a leitura também da nossa homenageada, recebendo o voto de congratulações. Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, atendendo a requerimento da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, congratula-se com a senhora Rosi Mari dos Santos Isaías por sua relevante atuação na área de Ciência, Tecnologia e Inovação. Presidente e deputado Agostinho Patruzzi, a nossa homenageada que participa conosco por videoconferência. e ela vai receber, fisicamente, a nossa homenagem. Gente, alguém quer falar mais alguma coisa? Posso encerrar? Posso encerrar? Antes de finalizar, eu quero agradecer muito a toda a consultoria que nos ajudou nessa reta final. Os trabalhos foram retomados agora. setembro, os trabalhos da comissão foram retomados. Sei que, como para todos da classe trabalhadora, não foi um período fácil para vocês. A alternância remoto, presencial, toda a casa da gente desorganizada por esse ano de 2020, maioria, mulheres também, aqui conosco, não quero agradecer. Quero deixar um abraço àqueles que não estão conosco, porque testaram positivo para a COVID e estão, nesse momento, cuidando da saúde, em isolamento. Então, quero deixar um abraço e a nossa gratidão pelo trabalho de vocês. Eu quero agradecer aos meninos da TV. E, permitam, eu conheço vocês antes de ser deputada, então, a vossa excelência não cabe aqui. Na época que eu presidi a CUT, fazia a luta contra a terceirização, já dava trabalho, como lembrou que o deputado professor Cleitava trabalho para vocês, bastante, mas eu quero agradecê-los, agradecer pela disposição, pelo trabalho. Não tem um dia que eu chegue aqui à Assembleia que vocês não nos recebem bem, com a gentileza. Não está sendo um ano fácil, não está sendo um ano fácil para vocês. Eu sei que as terceirizadas não respeitam o direito da classe trabalhadora, e nós precisamos cuidar melhor de vocês. Então, meu, muito obrigada pela gentileza e por esse trabalho. A quem me deu voz o tempo inteiro no som, então, equipe do som também, sem você, eu não teria voz, literalmente, no caso da Assembleia. Muito obrigada. Quero agradecer aos fotógrafos e fotógrafas, porque teve alternância de cobertura, vocês são maravilhosos, as fotos são excepcionais. É uma grande honra toda vez que... Inclusive, as minhas fotos de perfil de rede social, eu pego tudo deles agora, porque vocês são fenomenais. Nós poderíamos um dia fazer uma exposição de fotos dos fotógrafos da Assembleia. Vocês fazem um trabalho... E é um trabalho invisibilizado, porque é um trabalho institucional. Sempre. Eu sempre estou. Sempre estou. Bela e poderosa em todas as fotos. De vermelho. Então, hoje foi uma exceção aqui de gala, embora o vermelho caia bem também na roupa de gala. Mas, muito obrigada pelo trabalho excepcional que vocês desenvolvem. Então, toda assessoria de imprensa, a quem eu respeito muito, vocês fazem um trabalho que precisa sempre ser crítico, ter o contraditório, o ponto de vista. Então, agradeço muito. Parabéns. E agradeço muito não ter sido fácil o trabalho de vocês. É não em função da pandemia, é em função da conjuntura anterior de um Brasil que não respeita o trabalho de vocês, jornalistas. Então, quero deixar a gratidão e o nosso respeito. Os meninos que nos servem um café, não é, gente? O segredo, Cleiton, é o café. Não queria confessar, mas o segredo é o café. O café que chega aqui a cada três minutos. É com ele que eu sobrevivo aqui na Assembleia. Então, um abraço para a gentileza dos meninos que estão sempre conosco. A gente não fica nem desidratado e nem dorme. Eles não permitem. É uma gentileza. Então, brincadeira à parte, mas eu queria agradecer. Porque são pessoas com quem a gente convive. Não é que estão aqui no dia a dia, a gente tem muito trabalho parlamentar. Nós somos de uma comissão com muita atuação. Não é uma comissão. É uma comissão que tem, desde que nós assumimos, com muito trabalho. Eu acho que eu agradeci a rádio da Assembleia também, a importância dela, literalmente, da nossa voz. Quero deixar um abraço, esse bienio, aos meus colegas de comissão. Uma comissão de maioria de professores e professoras. Não é pouca coisa. Foi uma comissão em que nós sabemos o que nós estávamos conversando. Nós sabemos. Nós sabemos o que era aquilo que a gente estava discutindo. Nós sabemos a realidade dos nossos colegas de profissão. Nós sabemos o que nós estamos vivendo. E pegamos uma conjuntura muito difícil para a educação. Isso que o professor Clayton disse era um consolo. Porque eu chegava para ele completamente desconsolado. E ele dizia, vai passar. Foram muitas vezes esse ano que ele disse, vai passar. Deixar um abraço para o deputado Betão, o vice-presidente da comissão. Sempre um gigante nas lutas, a quem eu espelho muito, muito trabalho fenomenal. Professor Clayton, com quem agradeço a Deus por ter cuidado da sua recuperação nesse momento da pandemia. é muito assustador o que a gente está vivendo. Agradeço pela sua pronta recuperação e pela caminhada, pela parceria até aqui. Que a gente foi se encontrando e é possível fazer um trabalho conjunto. Eu acho, Zélia, que nós, nesse campo progressista, nós não precisamos apagar a estrela do outro. Porque no céu cabem todas as estrelas. Aliás, nós precisamos de mais. Desculpa o trocadilho, porque é o meu partido, estrela, não foi... Mas no céu cabem todas as estrelas. E nós precisamos de muitas. Muitas. Nós precisamos de muitas estrelas, porque o momento está exigindo isso para a gente. Então, quero deixar aqui, então, um abraço a todos. É possível fazer política sem perder a ternura. em que, pese, somos testados o tempo inteiro a perder a ternura. Mas a gente, quando a gente perde, a gente pega de volta. Esse também é um aprendizado. Então, cumprida a finalidade da reunião. Perfeitamente. A Lenira tinha me mandado um zap pedindo para fazer uma saudação, deixar aqui um abraço para o Rodrigo, dizer da importância do trabalho do Rodrigo, te agradecer. porque ela foi chamada para uma reunião exatamente na hora dessa audiência. Então, Lenira, cumpriu o que você me pediu. Agora, sim, nós vamos encerrar e a gente faz aqui os nossos registros fotográficos. Cumprida a finalidade da reunião, eu quero agradecer também à sociedade, à imprensa externa, que não é da própria Assembleia, que acompanhou os trabalhos da comissão. Porque, assim, o negativo lacra mais. Eu já percebi isso. O propositivo, o positivo, esse trabalho constante, ele não é lacrador. Mas a educação, ela se faz com processos propositivos, positivos, não pode fazer um processo que seja... É um processo, não é um ato isolado. Então, eu quero agradecer a todos que acompanharam, ao movimento sindical, que teve na comissão de educação uma referência da luta em defesa da educação, que teve na comissão de educação a defesa da luta em defesa dos serviços públicos. O professor Cleiton lembrou de uma batalha que nós estamos travando hoje, nacionalmente, que é o Fundeb. Quem diria, a gente ter que discutir que a iniciativa privada não tem que pegar dinheiro público. Dinheiro público é para a escola pública. Então, agradecer a todos da sociedade que nos acompanha. Também a polícia legislativa, sempre presente, nos acompanhando, nos orientando aqui nas funções na casa. Quero agradecer pela caminhada de 2020. Pela ordem, deputado? Pela ordem, presidenta. Porque você agradeceu todo mundo, mas precisamos também te agradecer. Eu queria fazer esse nome do deputado Betão, que está aí, também dos outros colegas dessa comissão, em nome de toda a consultoria, dos meus assessores também. Tenho certeza, e falo em nome de todos que trabalham com vossa excelência. Chamar de senhora, Bia, às vezes não consigo, mas aqui a gente usa essa forma respeitosa. Mas para dizer que foi uma honra caminhar ao seu lado esses dois anos, acompanhar, a sua luta, a sua batalha, a sua trajetória, nos conduzindo nessa comissão. Tenho certeza que na sua presidência nós fizemos história nesses dois anos. O que eu sempre ouvi falar pelo interior de Minas Gerais é que nós tivemos aqui, na história dessa Assembleia, a comissão de educação mais propositiva de todas. e graças à sua atuação. Todos nós fomos conduzidos pela sua liderança. Mas, acima de tudo, queria encerrar dizendo que eu sempre tinha ouvido falar da Beatriz Serqueira como sindicalista, como presidente do Sindicute, a Beatriz Serqueira como uma mulher combativa, mas eu tive a honra de conhecer a Beatriz Serqueira ser humano, grande ser humano, de grande sensibilidade pelas causas dos mais pobres, dos menos favorecidos e daqueles que não têm voz. E foi uma honra estar ao seu lado, tendo você como a voz dos nossos professores, dos trabalhadores de educação, dos nossos alunos, daqueles que dependem essencialmente da escola pública, da universidade pública. e tenho certeza que nós juntos continuaremos lutando por esses. Então, muito obrigado por tudo, pela honra de estar ao seu lado nessa comissão, rendo aqui as minhas homenagens a essa sua liderança, a essa sua presidência. Obrigado por ter feito parte de dois anos dessa sua trajetória. Obrigada, deputado. Ninguém viu, mas eu estava sorrindo. As máscaras não nos ajudam nesse momento. Obrigada. Nós continuaremos. É só uma despedida de 2020. 2021 estaremos aqui. Não ficarão livres da gente. Faremos toda a luta, continuaremos toda a luta necessária. É a nossa despedida de 2020? É a nossa despedida de 2020, que da luta da educação a gente não se despede. Não é isso? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, de todos que nos acompanharam, determina a labratura da ata e encerra os trabalhos. Boa tarde. го Ot Kyle, hospital. O que a gente perceive o tratamento demander O que a gente percebe